Timbo, baratimbo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, agora eu vou, eu vou, eu vou Timbo, agora eu vou, baratimbo, baratimbo, eu vou, eu vou Deixa, 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 menino, não se esqueça Deixando essa roupinha vai te dar dor de cabia Deixa, deixa, mostrar como ela vai Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Senta, senta, senta Peguei isso em mim Peguei isso pra ela Eu vou, eu vou... Sem parar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vem cá, agora eu vou Vem cá, agora eu te vou Vem cá, agora eu te vou Eu vou, eu vou Deixa, deixa, menino não se esqueça Mexer com essa roupinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Sinta, 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 sinta Meu Deus!